Governador, como descreve o PT? O PT foi erradicado no estado de Roraima. Roraima é o único estado do Brasil que não tem nenhum vereador do PT, nenhum prefeito do PT, nenhum deputado estadual do PT, nenhum deputado federal do PT, nenhum senador do PT, e não tem governador do PT também. Aqui é direita, é crescimento, é Bolsonaro de novo. Vocês entenderam que quando o PT é erradicado, a miséria também vai embora. E o Roraima é o estado que mais cresce no Brasil. Venha para cá você também. Bora.